O meu nome é Marise Varela de Oliveira, eu tenho formação em engenharia de materiais e metodologia. Trabalhei nessa área em projetos de pesquisa desde quando eu entrei no INPEI, em 484. Trabalhei 33 anos aqui, onde eu construí uma carreira em pesquisas, inicialmente em pesquisas de migas de alumínio para a indústria aeroespacial e, posteriormente, a partir do meu doutorado, eu me especializei, eu e junto com a minha equipe de trabalho no ATEP, na divisão de laboratórios de materiais metálicos e cerâmicos, me especializei em implantes ortopédicos e dentais. E aí, pude construir uma carreira muito interessante para a INPEI e importante para mim, porque eu pude ter contato com pesquisadores do Brasil e do mundo e apresentar trabalhos em congressos e em vergos científicos. E isso foi importante para o INPEI e eu sou muito agradecida ao INPEI e todos os diretores, todos os chefias que propiciaram esse movimento, essa minha carreira no INPEI. Muito obrigada. Obrigada.